Acendi um fogo na mata Eu olhei lá pra montanha, a fumaça que subia Macaco pulava alto no cipó que não existia Vem cá pau comigo, quem te procurou, lagoa fria Bate ou bico na água, de tão quente ela fervia Na mata que eu pus fogo, só feras trava existia Dessas feras perigosas que matava e não comia É gente sem coração que mata por covardia Agora vamos por fogo no restante da família Vou pegando um a um, aproveitando a calorinha Vou jogando na fogueira, quero viajar categoria Para pisar no meu pé, não tem zap nem mania Se a carabuza serviu, foi pra quem bem merecia Responsそうですね Então você quer hugo no meu pé, não tem a gente Você quer hugo no meu pé, não tem zap, tem a gente